O Ira, bom, durou, durou bastante, né, durou 27 anos, é uma história bacana, né, muitos shows, quase 15 discos, eu acho que a gente fez, mas chegou um momento que eu acho que as diferenças estavam falando muito mais forte do que as semelhanças, né, e foi um caminho um pouco explosivo, assim, a banda, ela praticamente implodiu, assim, não teve uma preparação para um final, assim, não foi um final muito feliz, assim, mas, por outro lado, para mim, vendo o meu lado, assim, abriram portas muito boas, muito importantes. O nome Ira, olha, faz tempo que ele me faz essa pergunta, o nome Ira, o Ira tem dois significados, né, primeiro a palavra mesmo, o sentido dela de revolta, principalmente para a gente ter surgido dentro de uma cena punk rock, que era um momento de abertura política, pré-abertura política, então era uma forma de contestação, ter um nome como esse, e o outro era o fato de ser um nome curto, assim, que tinha uma, era um nome fácil, não era composto, era um nome direto, assim, seco e curto, né, bacana graficamente, tudo. Bom, o Ira tem alguns hinos, né, acho que você chamava de hinos, eram músicas que os fãs cantavam com muito fervor, assim, eu acho que tem uma música núcleo básica, uma música que fala da cidade, que tem um refrão muito popular, muito forte, Flores em Você, que é uma música que era das músicas românticas da banda, que a música, o Ira, apesar de ter esse nome, tinha muitas músicas que falavam de amor, né, Dias de Luta, a gente teve um disco que praticamente todas as músicas tocaram muito, que foi o Vivendo e Não Aprendendo, que tem todas essas músicas que eu falei, né. Aí, anos depois, a gente lançou o Acústico, né, o Acústico teve uma música chamada Eu Quero Sempre Mais, que é uma música que fez muito sucesso, e o Ira sempre teve músicas marcantes, assim. Flores em Você? De todo o meu passado, boas e más recordações, quero viver meu presente e lembrar tudo depois, nessa vida passageira, eu sou eu, você é você, isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. Que vejo flores em Você? gente, vou cantar com a Bárbara de novo. São Tôlices Que penso sobre você Você não pensa em mim Porque andamos na mesma rua Vivo sonhando Imaginando você Imagino pegadas E as vou seguindo É tolice, eu sei Você não sente os meus passos Mas eu imagino Mas eu imagino São Tôlices Que penso sobre você Você não pensa em mim Porque andamos na mesma rua Vivo sonhando Vivo sonhando Um olá Um olá talvez Mas pra mim de nada vale Que se estragaria Que se estragaria O meu faz de conta É tolice, eu sei Você não sente os meus passos Mas eu imagino Mas eu imagino Mas eu imagino 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 Eu imagino